Live Mundial FM Começando o programa falando sobre Outubro Rosa, a gente tem a... Já que nós estamos aqui numa rádio de grande audiência, então falar isso, né? Porque a velocidade do diagnóstico, ele pode sim definir a cura, né? Definir a porcentagem de cura, a intensidade do tratamento. Então, quanto mais cedo for detectado o câncer de mama, maiores são os resultados de se livrar dele, sem maiores complicações. Então, acho que é isso, né? Trazer essa conscientização, né? Cultivar esse senso de autocuidado com o seu corpo e com você. Então, não se descuide, né? Então, faça o seu autoexame, procure um médico e faça o diagnóstico precoce. Não é nem questão de prevenção, mas é diagnóstico precoce, a consulta regular, que é o que a gente sempre fala no dia a dia no nosso consultório, na nossa vida clínica. Sempre a questão de nos procurar antes do que a coisa aconteça. Exato. A gente tem isso como, lá na clínica, premissa, que é sempre o que fazer na prevenção. Sempre a gente vai estar nos antecipando, é mais barato, é mais rápido, é mais fácil o tratamento em qualquer que seja a área. Seja no câncer de mama, no câncer de boca ou na prevenção da sua saúde bucal como um todo. Por sorte, o câncer de boca não é o top, o que tem mais em quantidade, mas é o que tem em letalidade. Então, e quando diagnosticado, dificilmente a gente tem um tratamento... Bom, de qualquer forma, nunca é conservador, mas nunca tem um tratamento que tenha eficácia tão grande e prolongue a vida desse paciente. Então, a visita regular ao dentista sempre foi e sempre vai ser o que a gente tem que forçar mesmo. Tem que pedir e falar assim, olha, a cada seis meses. É importantíssimo. Até trazendo isso para o câncer de boca, já que a gente está falando sobre o câncer de mama, A gente tem o câncer de boca, como o doutor falou, ele não é o maior, o número de casos maiores, existem outros na frente, mas ele é muito mutilador e também muito silencioso. Então, quando a pessoa busca ajuda, ele já está avançado e acaba de cabeça e pescoço... É bem característico, quando apresentou dor, né? Quando ela apresentou dor, já... Dor e dor, dor e odor. Aquela ferida na boca que persiste por mais de 20 dias e, às vezes, é tratado como uma afta comum. Ah, isso é uma afta. Então, pare um pouco para perceber há quanto tempo essa ferida está na boca. E se você não tem certeza se já passou desses 20 dias, se isso está persistindo, Então, procure um dentista para orientar e a gente tem exames também. E é facilmente detectado. Não há consulta regular mesmo, acaba um achado, né? É sempre muito simples de localizar. Não é um diagnóstico difícil. Lógico que tem outras lesões na boca, né? Várias lesões na boca. Até com relação a lesões, doenças virais, né? Alguns edentemas, que a gente chama, que estão umas pintinhas na boca. Hoje, as pessoas com Covid, né? Apresentam essas manchinhas. Não que obrigatoriamente todo mundo que tem Covid tenha essa manchinha. Mas todo mundo que tem uma doença viral, que pode ser uma doença viral, tem essas manchinhas. Mas no consultório odontológico não é o diagnóstico para Covid. Mas acaba descobrindo algumas outras lesões que são importantes. Lesões brancas, né? Algumas feridas, né? Tudo que... Ah, machucou aqui uma afta, enfim... Uma prótese quebrada, né? Como nós recebemos essa semana, é uma prótese quebrada. É uma prótese total, uma dentadura quebrada. E a mucosa se adaptou ali. Invadiu todo o espaço. Invadiu todo aquele espaço onde estava fraturada a prótese. A pessoa não sente dor, sabe que precisa procurar um dentista e vai adiando. E quando a coisa cresce muito, aquela mucosa cresce, a gengiva cresce ali, aí preocupa e aí corre no dentista, mas... Vamos operar essa semana. Está fazendo exames pré-operatórios, vamos fazer a cirurgia essa semana. Exatamente. E com toda a segurança, mandando para a biópsia. Por mais que a gente tenha segurança, mas a gente vai se precaver de todas as intercorrências que podem causar. Então, você que usa uma prótese de grampo, que está machucando, ou que você percebe que a gengiva está diferente naquela, se acomodou naquele espaço que trincou, que rachou, que está faltando um dente naquela prótese de grampo, que falta um dente, e aquela, né, porque quebrou, seu dente quebrou e a raiz ficou lá e você tem que ir ao dentista. Aquela coisa que vai perdurando, perdurando e se acomodando, isso é um perigo na boca. Eu, voltando, na semana passada eu tive, né, foi um programa diferente, foi um programa especial. Era o dia, a doutora Márcia não estava aqui, era o dia do nosso casamento. E durante o programa eu já estava, eu já tinha o roteiro, eu já tinha o programa pronto e aí, me atrapalhei e a gente tinha um tema para o programa, mas eu acabei me atrapalhando e não falei sobre tudo que eu precisava falar naquele dia e aí eu falei assim, ó, hoje nós vamos voltar no assunto do que era o tema da semana passada. É que a gente vai numa conversa, agora a gente já entrou no câncer de boca, mas vamos voltar para o que a gente trouxe. É, a pauta do dia. A pauta do dia. E o, mas eu vinha falar sobre, o tema de nosso hoje é sobre DTM, bruxismo, né, não vamos deixar de falar sobre isso. E por que que nós, eu estou repetindo de novo o que eu falei a semana passada e com certeza já falei algumas semanas atrás, a doutora Márcia falou mês passado, mês retrasado e nesse, porque nesse período de quarentena, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, foi o que mais, as doenças que mais surgiram na odontologia foram as doenças de articulação temporomandibular. Vibe Mundial, FM, a rádio que bloquea a sua vida, Vibe Mundial, FM.